O Conselho Tutelar de Parnaíba recebeu a denúncia de que uma senhora identificada apenas como Jesus estava repassando uma criança recém-nascida para um casal de São Paulo. De acordo com a denúncia, o casal de nome não revelado já estava na cidade para receber a criança que nasceu no início do mês. Requisitamos serviços à delegacia regional para que fosse aberta uma investigação, considerando a complexidade do caso e informamos também ao Ministério Público, além de deixar a criança sob medida protetiva. De acordo com a decisão do Ministério Público, não havendo nenhuma denúncia contra a genitora, a criança retornou à mãe sim. E o casal de São Paulo, como se posicionou em relação a isso? Eles foram bem abertos, contribuíram com os primeiros procedimentos e foram escutados como testemunhas do caso. O Conselho repassou a denúncia para a Polícia Civil, que já deu início às investigações. Inclusive, já ouviu os principais envolvidos no caso. Há suspeitas de que Jesus já intermediou o repasse de outras crianças a casais que residem em outros estados. Já foram ouvidos as principais pessoas envolvidas no caso. Claro que ainda temos algumas diligências complementares para elucidar o fato em toda a sua extensão. A gente quer chegar à verdade, a gente não quer chegar a um culpado, a gente quer chegar à verdade do que é que aconteceu, do que é que iria acontecer. Se essa criança seria, se havia alguma promessa de dar a essa criança mediante pago ou promessa de alguma recompensa. Ou então se haveria a intenção de registrar essa criança em nome de pessoas que não são os pais biológicos dela. Então a investigação é nesse sentido e a gente está nas últimas diligências para relatar esse procedimento e encaminhar para o Ministério Público. A mãe da criança tem 19 anos e foi identificada apenas por Adriana. Ela reside em Magalhães de Almeida, no Maranhão. O casal é um advogado e uma farmacêutica que declararam ter chegado à Senhora Jesus através de sua empregada doméstica. Jesus teria arcado com despesas de passagens e outras coisas até que Adriana desse entrada no hospital de seu Arco Verde. Aqui no bairro, nossa equipe de reportagem não conseguiu falar com a jovem Adriana, que é a mãe do bebê recém-nascido, nem tampouco com a dona Jesus, que na acusação supostamente estaria negociando a criança com o casal de São Paulo. Mas aqui obtivemos a informação de que este é o quinto filho de Adriana e que nenhum dos outros quatro estão com a mãe. Após a denúncia ter sido publicada em um site de Parnaíba, o assunto chegou à CPI do tráfico de pessoas instaurada pelo Congresso Nacional e motivou o deputado federal do PT da Paraíba, Luiz Couto, a convidar a presidente do Conselho Tutelar de Parnaíba a ir prestar esclarecimento sobre o caso.